O Tesouro da Eternidade O Tesouro da Eternidade Irei louvar Seu nome enquanto eu viver Sei que a Eternidade pra mim chegará E para sempre lá no céu de luz O meu Deus vou adorar Adorar a Deus Eu quero Viver para Deus Eu quero Adorar a Ele é tudo o que eu mais quero Adorar a Deus Eu quero Exaltar a Deus Agradar a Ele é tudo o que eu mais quero Açoitaram Paulo e Silas E os lançaram na prisão Mesmo estando acorrentados Eles cantavam a canção Houve um grande terremoto A corrente se quebrou A cadeia se abriu E Paulo e Silas adorou O importante é que eu deixar Pra meu Deus aparecer Irei louvar Seu nome enquanto eu viver Sei que a Eternidade pra mim chegará E para sempre lá no céu de luz O meu Deus vou adorar Adorar a Deus Eu quero Viver para Deus Eu quero Adorar a Ele é tudo o que eu mais quero Adorar a Deus Eu quero E exaltar Seu nome Eu quero Agradar a Deus É tudo o que eu mais quero É tudo o que eu mais quero Adorar a Deus Adorar a Deus E exaltar Seu nome Adorar a Deus Adorar a Deus É tudo o que eu mais quero Adorar a Deus Eu quero Viver para Deus Adorar a Deus Adorar a Ele é tudo o que eu mais quero Adorar a Deus É tudo o que eu mais quero O que eu mais quero Eu quero O que eu mais quero É tudo o que eu mais quero